O Daniel Toledo, nós tivemos lá em Houston e fizemos um vídeo com ele, mês passado, foi sensacional. E nesse vídeo que nós fizemos, ele falou sobre o Donald Trump ter enterrado a ex-esposa no seu lote. E isso gerou aí uma certa confusão entre as pessoas, falando que... Que ele só fez isso para ganhar o abatimento do imposto. Algumas pessoas mandaram um vídeo de um cara que falou assim, olha, isso não acontece, não tem abatimento nenhum e tal, então eu gostaria que o Daniel Toledo refizesse para a gente, respondendo para a gente sobre esse assunto, até porque se ele estiver errado, seria legal a gente falar, olha, o Daniel errou, mas se não estiver errado, vamos botar esse assunto para frente, porque é interessante as pessoas saberem a verdade, o X da questão. Então, Daniel, se você puder responder para a gente, seria muito bom para a gente poder colocar esse vídeo na semana que vem aqui no nosso canal. Valeu, obrigado. Meus caríssimos Eder Santos, Lauri Santista, pessoal do canal, os Fellas Cast, que eu assisto todos os vídeos e agradeço demais vocês ao carinho. Vocês mandaram para mim uma pergunta com relação ao vídeo que eu gravei anteontem e eu acho mais fácil, ao invés de eu responder aqui e dizer exatamente a mesma coisa, eu acho legal a gente mandar aqui alguns trechos daquele vídeo que responde essa questão sobre o Donald Trump ter colocado ali a ex-esposa, enterrado a ex-esposa no campo de golfe dele de New Jersey. Eu recebi um vídeo anteontem, gravei um vídeo, inclusive está no meu canal sobre isso, uma pessoa que questionou, falou que eu estava falando besteira, que não existia nada disso e tudo mais e eu respondi com toda a educação e respeito que eu tenho por ele, apesar de não conhecê-lo, eu imagino que às vezes as pessoas fazem uma pesquisa muito superficial na internet e acabam não entendendo muito bem como funciona realmente essa questão legal, inclusive foi pelo próprio advogado do Donald Trump, houve ali a manifestação dizendo sim, nós entramos com um pedido para que virasse, que fosse considerado uma terra sagrada, um cemitério, uma isenção total de taxas. Então assim, eu vou deixar o vídeo aqui para vocês, agradeço a vocês de novo por me perguntarem isso, eu acho mais fácil colocar o vídeo que eu já tinha gravado do que eu gravar um novo falando exatamente a mesma coisa para vocês. Éder, Laurinho, pessoal dos Felascast, a audiência dos Felascast, que eu quero agradecer demais, muita gente vindo, deixar um abraço, mandar uma mensagem positiva aqui no nosso canal, muito, 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 muito obrigado de coração mesmo para vocês, fiquem com Deus. Obrigado. E aí me mandaram um link aqui de uma pessoa que usou um vídeo que eu gravei para o canal Os Felascast, dizendo que o Donald Trump está e esteve e teve a intenção de ter benefícios fiscais, benefícios tributários, enterrando a primeira esposa dele no campo de golfe dele, tá? Bom, eu vou colocar aqui o vídeo dele e eu peço a vocês que o tratem com respeito, por favor, apesar dele ter falado uma coisa que não é verdade, eu quis responder aqui para vocês e quis trazer aqui essa questão porque o que eu tenho visto? E não sei nem o nome dele, tá? Pelo que eu vi lá no Instagram dele, até mandei uma mensagem para ele e falou, ó, vê direitinho o que você está falando aí, porque você está falando besteira. Mas enfim, eu vou botar o vídeo dele aqui porque está gravado também e eu resolvi responder isso aqui no meu vídeo justamente porque ele termina o vídeo dele falando olha, pesquisem, as pessoas que não pesquisam e não entendem do assunto são as pessoas que são mais enganadas. Eu concordo com ele, tá? Eu concordo com ele. As pessoas que não pesquisam são as mais enganadas e aquelas que replicam a besteira que elas mesmas acreditam são mais enganadas ainda, enganam mais ainda aquelas outras pessoas que não sabem de absolutamente nada, né? Principalmente quando não é uma área sua de trabalho. Então vamos lá, eu vou trazer aqui para vocês primeiro ponto, né? Eu tenho visto aí que existem os apaixonados, os apaixonados por político. E eu vejo muitas vezes as pessoas defendendo políticos mais do que ele defende a mulher dele e mais do que ele defende o marido também que ela defende o marido também, tá? Então as pessoas são tão aficionadas por um político de estimação que nem sabe que você existe. E aí essas pessoas acabam... Qualquer coisa que você fale, olha esse cara não é o que você está imaginando que ele é não é tudo isso, né? Dá uma olhada direitinho, toma um pouco de cuidado às vezes radicalismo é péssimo para um país péssimo, péssimo eu sou republicano mas o fato de eu ser republicano não quer dizer que eu vou engolir as coisas que o Donald Trump faz ou que eu vou engolir as coisas que o Bolsonaro faz ou as coisas que qualquer outra pessoa só porque ele é de direita eu vou segui-lo como se todo o resto não importasse. Não é bem assim que funciona, tá? Pelo menos para mim. E aí eu vou colocar aqui para vocês o vídeo deles dele, na verdade onde ele postou esse vídeo então me dá o direito também de postar a imagem dele e eu vou terminar depois falando aqui com vocês vamos lá Flávio, agora você põe o vídeo do cara aqui, tá? bom vamos lá então pelo que eu olhei no Instagram dele ele trabalha com mídia social, né? ele trabalha aquelas pessoas que fazem aí algoritmo, essas coisas eu não entendo disso, tá? ele não é minha área então eu não vou nem falar sobre isso mas vamos lá ele devia ter pesquisado eu vou deixar aqui na descrição algumas reportagens de alguns lugares assim são lugares mais sei lá mais bobos talvez New York Times alguns jornais de pouca circulação eu vou deixar aqui na descrição para vocês vou deixar também um link de uma entrevista que foi feita tá aqui também ela é vídeo tem alguns artigos aqui escritos para vocês e eu vou ler um deles aqui para vocês que foi publicado aqui no The Guardian eu vou deixar também o link do The Guardian aqui para vocês porque ele é muito legal eu vou tentar traduzir aqui para vocês mas vamos lá eu vou deixar aqui qualquer coisa você joga no Google e traduz você vai ler direitinho o próprio The Guardian colocou assim Ivana ajudará Donald Trump com incentivos fiscais até além do túmulo o local de descanso da primeira esposa no campo de golfe de Trump em New Jersey pode beneficiar os propósitos de planejamento tributário de longa data de seu ex-marido não sou eu que estou dizendo tá é o The Guardian aí ele continua aqui o local de descanso de Ivana Trump poderia beneficiar o planejamento tributário de seu ex-marido além do túmulo como pesquisador tributário olha não sou eu que estou dizendo e nem esse outro rapaz que eu não sei o nome dele aí peço desculpa mas também não é quem está dizendo aqui é um tributarista tá é ele que está falando isso aqui certo como pesquisador tributário eu era cético em isso aqui está entre aspas vocês vão ver lá eu era cético em relação aos rumores de que Trump enterrou sua ex-mulher naquele triste pedaço de terra em seu campo de golfe em Badminster New Jersey tão somente para obter alguns incentivos fiscais então eu fui verificar ele tá o tributarista eu fui verificar o código tributário de New Jersey e pessoal amigos queridos não sei é é uma trifeta de evasão fiscal imposto sobre propriedade de renda vendas todos eliminados escreveu Harrington depois que opinião depois de dar a sua opinião sobre o acusado Donald Trump de ser motivado principalmente pela possibilidade de uma isenção de impostos na hora que começar a aparecer essas possibilidades de isenção de impostos nas denúncias e redes sociais Harrington later tweeted mais tarde postou um tweet dizendo que para de acordo com o tax code de New Jersey ao contrário do que esse moço falou aí eu acho que ele entende de redes sociais é a terra de cemitério enquanto não houver nenhuma decisão contrária e ali estiver um human remains um corpo o que sobrou de um corpo eles devem ser traduzidos como benefícios para vendas contratos arrangements e tudo mais esta terra não é taxável certo aí ele continua dizendo aqui que a esposa faleceu eu sugiro que vocês leam porque o artigo é muito grande eles sugerem que a esposa faleceu em Nova York que não tinha absolutamente nada a ver enterrar lá em New Jersey dentro do campo de golfe dele até porque eles não tinham uma relação das melhores possíveis e aí ele o Trump ele fez uma redenominação do lugar ali como Ten Plot Private Family Cemetery curioso né mudou o nome do campo de golfe ali no registro e não no 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 espaço inteiro ali mudou só no registro e não o nome fantasia continua o mesmo aí ele continuou aqui colocando que ela foi ela fez um ela morreu em Manhattan fez o velório em Manhattan mas o Trump insistiu em levá-la pra ser enterrada lá numa terra de 10 acres ali em Badminton aí ele coloca uma série de outras questões aqui coloca aqui dizendo que ele já tem um outro também um outro terreno onde ele também explora dessa mesma forma e que ele resolveu enterrar os seus pais seu pai sua mãe na Jamaica é um lugar super bacana também tá aqui tá escrito aqui que ali também é uma área utilizada para outros fins comerciais mas como papai e mamãe estão enterrados ali tem também aí o benefício fiscal certo vai dar pra vocês lerem aqui vai dar pra vocês entenderem eu vou tentar deixar esse artigo aqui como o primeiro aqui pra vocês lerem porque ele faz um resumão de absolutamente tudo apesar dele ser extremamente longo ele conta bastante a história ele traz aqui a legislação e tudo mais e aqui no vídeo no final do nosso vídeo eu vou também deixar aqui pra vocês uma entrevista que foi feita com um advogado num canal aqui que foi feita com um advogado de New Jersey específico em tax law explicando qual é essa situação tá então eu vou deixar aqui no final do vídeo pra vocês agradeço a vocês de novo aí tô fazendo esse vídeo aqui muito mais em tom de brincadeira do que de qualquer tipo de animosidade apesar dele ter dito que eu falei besteira eu tô deixando aqui a ele os meus cumprimentos vi lá o instagram dele tem 15, 16 mil seguidores eu tenho certeza que o trabalho dele ele deve fazer de uma forma extremamente competente e apesar de ter falado essa besteira aqui né meu caro poxa não é bem assim eu imagino que você seja eleitor do Trump também sou republicano tomara que um republicano ganhe as próximas eleições faço realmente votos de que isso aconteça mas eu não tenho um político de estimação e não vou ser conivente com o que o Trump faz principalmente nessa questão onde na minha na minha opinião alguns outros valores estão ali agregados certo grande abraço a você que fez esse vídeo grande abraço a todos fiquem com Deus abenço a todos Obrigado.